E aí, gente, amiga! Obrigado pelo carinho da sua audiência, da sua companhia. Muito obrigado por permitir, a partir de agora, estarmos juntos aí no seu trabalho, na sua casa. Você que está chegando em casa agora pra almoçar ao lado da família. A você que está fazendo o almoço, aumenta o volume aí da televisão. Tá vendo pelo YouTube, tá vendo pelo Instagram? Fica tranquilo, vou falar devagar, com clareza, pra que você possa continuar ali cozinhando o feijão, fazendo a carne. É fígado acebolado hoje? Ah, então convida a gente, pode deixar, depois das duas e meia, a gente passa aí, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Balanço Geral desta sexta-feira, Rodrigo, porque hoje... É sexta-feira! É sexta-feira, rapaz! Sextou! Então, ó... Balança! Balança! Balança, geral! Vamos que vamos! E é nesse clima, apesar das notícias ruins, que a gente começa pra fazer o seu final de semana ainda melhor. Vamos que vamos, porque hoje você vai ver a história que movimentou as manchetes dos principais jornais, sites e programas de TV em todo o estado do Paraná. Um homem que aparece em um vídeo ameaçando a companheira com arma de fogo e que foi preso pela polícia. A suspeita é de que ele mantinha a mulher e um bebê em cárcere privado. Igor Kramer acompanhou todo o desenrolar dessa história e ainda tá dando o que falar. Vamos ver juntos? É com você, Igor! Ela que não fala que ele me ama não, porque tá aqui, ó. A cara dela. O vídeo gravado e divulgado pelo próprio homem chegou até a polícia civil. Nas imagens, o suspeito aparece portando uma arma de fogo, ao lado da mulher e da filha, ainda um bebê. Só que esse não foi o único vídeo divulgado por ele. Brinquedinho novo do pai. Agora o pai tá bonito. Mexe comigo não. Não entra não, sem instrução do profissional. Com o celular, o homem costumava gravar os vídeos, sempre exibindo as armas que tinha e com o tom de intimidação. Agora eu não vou mais precisar usar isso. Ao ter conhecimento dos vídeos, a polícia civil de Cruzeiro do Oeste começou uma investigação. Descobriu que o suspeito tinha uma ficha criminal extensa. Passagens pela polícia pelos crimes de ameaça, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e apropriação indébita. A partir daí, ele entrou na mira da polícia. E a prisão não demorou para acontecer. Ouvindo testemunhas, bem como juntando demais elementos probatórios, entendemos que haveria indícios suficientes para o pedido de prisão preventiva e busca e apreensão na residência dele. Nós tivemos acesso a áudios em que o próprio indivíduo alega ser traficante de drogas e estaria em colúdio com mais dois indivíduos. Por isso também nós pedimos a prisão por associação ao tráfico, dentre vários outros crimes que ainda estão sendo apurados. A polícia não descarta ainda que a mulher de 23 anos e a filha recém-nascida estavam sendo mantidas em cárcere privado, sendo sequestradas pelo homem e que ele obrigava elas a ficarem em casa sob ameaças. A polícia também teve acesso a esta conversa, onde o suspeito ameaça de morte possíveis testemunhas, que teriam denunciado ele para a polícia. Aqui, o homem ameaça um casal que seria vizinho. Chega a afirmar que está protegido e que teria peixes grandes, contatos, até mesmo dentro da delegacia. Tal indivíduo teria feito ameaças a vítimas e testemunhas, dizendo que estaria em colúdio com policiais civis dessa unidade policial e que eles seriam seus parceiros, que ele não seria preso, bem como iria matar tais vítimas e testemunhas. O que é totalmente verídico, tanto é que na presente data ele foi preso preventivamente após o pedido de sua prisão e bem como o mandado de busca e apreensão ter sido aceito, tanto pelo Ministério Público como pelo Judiciário. A esposa e o bebê já recebem apoio médico e psicológico. O homem permanece preso preventivamente e poderá ser acusado por diversos crimes, entre eles, porte legal de arma de fogo, ameaça e sequestro. Olha, segura a volta, volta a imagem. Pode voltar a imagem aqui, volta a imagem aqui pra mim. Volta a imagem aqui pra mim. Pode voltar, Julinho. Daquele freme a freme. Porque eu quero que o Marcão tenha tempo, enquanto você vai voltando, pro Marcão colocar as duas imagens no telão pra quem tá em casa. Não, é o revólver ali. Pra o Marcão colocar também a imagem que eu já separei no tablet. Quando eu digo que o jornal bom é aquele jornal que é feito com a sua participação, a prova tá aqui. Ontem, quando a gente começou a apurar toda essa história, os telespectadores me alertaram. Nader, o revólver que ele tá usando é um revólver que não é um revólver de verdade. É um revólver usado em Airsoft ou revólver de chumbinho. Leandro, mas como é que você tá me dizendo isso? Não, Nader. Pode ter certeza que é. Olha lá no revólver que tá escrito CO2. Eu vou te mandar a foto do CO2 e você pesquisa o que que é. Eu não tenho arma, não conheço arma e não gosto de arma. Sempre deixei claro isso aqui. E aí, aí, volta um pouquinho, Julinho. Eu acho que é antes um pouquinho que vai dar pra ver a imagem que a gente conseguiu achar o ponto antes. É, vê ali o ponto certinho. No meu tablet, Marcão, tá a foto do revólver onde está CO2. Deixa eu conectar de novo pra você, que eu acho que desconectou aqui, ó. Vou deixar aí, vai conectar. Aí você me avisa. Vai lá, Julinho, acha o ponto pra nós. Enquanto já já o Jota Júnior vem comigo. E aí eu vou te dizer, se uma arma desse apontada pra minha cabeça, meu irmão, eu tiro até a roupa. Tiro até a roupa. Coloca, coloca pra gente ali. É, olha aí, ó. Aqui embaixo, tá escrito ali, ó. Vê se acha o ponto, Julinho, onde tá ali, ó, CO2 pra gente, na arma, como a gente fez ontem. Ó, tá lá, vamos lá, vamos lá mais um pouquinho. Aí, ó, aí, 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 aí. Tá aí, pra quem lá em casa ali assistindo, tá com a TV de qualidade, tá ali CO2, tá vendo? Eu vou mostrar agora pra você uma imagem que eu acabei de pegar no Google, né? O Google sempre tem a resposta pra tudo. Você coloca ali, revólver, é, é, CO2. É só escrever, revólver CO2. Tá aí, o mesmo revólver. CO2, M701CO2. Volta lá pra imagem, Marcão. Mesmo revólver. Tá lá, mesmo revólver, mesma marca. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Você olha um revólver desse, você tá vendo a munição ali dentro? É um estojo, calibre .38. Além do revólver ser de CO2, a pistola também era. Ou seja, por isso que ele não entregou à polícia. Só que pra polícia, a arma, até que se tem a arma na mão, ele estava com a arma. Ali, ó, segura, volta, 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 volta. Aí, aí, volta, 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 volta. De novo, rapidinho, só pra concluir. Jota Júnior já tá comigo aqui pra eu falar com o Jota. Aí. Aqui do lado, essas duas pontas, coisas que tem ali, que parecem cápsulas de revólver, são as cápsulas de ar. Então, eu quero agradecer aos nossos telespectadores que me ensinaram, participaram. Cleberson, se eu não me engano, foi o que mandou. E o Cascão, que mandou no WhatsApp. A vocês, o meu muito obrigado por ter me ensinado. E eu digo, eu estou sempre aprendendo. E é um conhecimento que eu nunca vou esquecer. Jota Júnior tá aqui comigo. Jota, e eu tô dizendo. Qualquer uma dessas duas armas, apontadas pra minha cabeça, com toda certeza, eu entregava até a roupa. Porque você não vai duvidar ou vai achar que uma daquelas armas não sejam verdadeiras. Boa tarde pra você, meu irmão. Boa tarde, Nader. Boa tarde a todos. Pois é, a gente não tem essa habilidade, né? Esse conhecimento de distinguir, ainda mais no momento de tanta tensão, como é uma situação como essa, né? Não, peraí, deixa eu ver a arma. Ah, você tá com uma arma de brinco. Não, não é bem assim que funciona. Na hora, você leva o choque. Claro que você acredita no que o cidadão que tá ali te atacando tá falando. Não, não é um assalto ou, ó, vou te matar, algo do tipo. Jota, e aí a gente tá vendo os telespectadores, não é verdadeira, não é verdadeira, sim. Não tô dizendo que não é. Eu quero dizer que não é uma arma letal, né? Jota Júnior já tá comigo aqui. Jota, vamos falar de outro assunto?